Eu fiz uma imagem pautada até pelo exemplo de Portugal, quando fez uma transformação chamada Revolução, fez a chamada Revolução dos Cravos, e cravo para mim, foi o que eu disse aí, é um sinal de tranquilização, de paz, de harmonia, esta ideia da flor. E daí porque eu fiz esta conexão, dizendo que no Brasil também nós precisamos de uma revolução de flores, uma revolução das rosas ou dos lírios. E eu acho que o Brasil pode caminhar para isso. O Brasil sempre teve muitos problemas sociais, econômicos, políticos, e sempre superou todos eles, como está superando neste momento também. Talvez, por isso que eu digo, agora vamos trabalhar com as flores. Agora elegeram-se, ou reelegeram-se, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que tem bom diálogo com o governo, eu tenho a impressão que vão harmonizar a atividade, legislativo e executivo. Eu não sei penetrar na intimidade do Partido dos Trabalhadores, não sei o que pensam, mas eu acho que eles começam a ter consciência de que é preciso esta harmonia interna no Brasil. E, portanto, os partidos todos querem colaborar, você vê que os partidos, há muitos partidos presentes no governo, eu acho que essa harmonia vai surgindo pouco a pouco. Nós vamos ter paz no Brasil. E acho que Portugal até é um bom exemplo para o nosso sistema. Você veja que aqui vocês têm um presidente, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, o primeiro ministro Antônio Costa, de partidos diferentes que harmonizam a sua atividade em favor do país. É o que há que ser feito no Brasil.